Diversão é o que não falta no festival de férias promovido pela prefeitura em vários bairros da cidade. Até o dia 20 durante as tardes, crianças de 6 a 12 anos podem aproveitar brinquedos infláveis, jogos gigantes e é claro, cama elástica. Neste shopping, a atração é uma pista de patinação no gelo, que funciona todas as tardes. Este é o segundo ano que Juliane aproveita para brincar. Já a mãe está estreando no esporte. É difícil, complicado, liso. Não é fácil não, mas a gente faz pelos filhos e a gente faz qualquer sacrifício. Ela três vezes quase caiu. É difícil, mas se a criançada cansar de tanta atividade física, que dá um pouquinho de cultura ou arte durante as férias, aqui no Sesc, por exemplo, tem oficina de estilo gravura. Depois de desenhar no papel, a ilustração passa para o isopor e, por último, pela tinta. Aos poucos, as obras de arte tomam conta do varal. Podem participar da colônia crianças de 5 a 10 anos, das 14 às 17 horas. A gente está tentando resgatar algumas coisas que, da faixa etária minha e de outros pais, que faziam esse tipo de atividade, né? Não só hoje os brinquedos industrializados que existem. Já nesta livraria, uma das oficinas é a de produção de postais. Depois de ouvir a história, as crianças criam um desenho no papel, já em formato de cartão postal. Cada uma reproduz o que mais gostou. Eu desenhei a parte que a Lola pulou na cama e que os bolsarinhos chegaram. As bolsas estão andando na banheira e estão ocupando todo o banheiro. As oficinas acontecem de manhã e à tarde. Nós vamos tirar do imaginário e colocar no papel. Brincar com essas possibilidades da palavra virar imagem, da imagem se virar palavra. É uma ideia de formação de leitores. Música